Tudo que eu tenho, eu ganhei no Carnaval. Eu abdiquei de muitas coisas por causa do Carnaval. Muitas coisas na minha vida. Não me arrependo. Sou feliz por tudo que eu conquistei. Daqui a 20, 30, 40 anos, minha neta vai saber quem é o Sid Clay. Sou Sid Clay Santos. Tenho 48 anos de idade. Comecei a dançar com 7 anos de idade. E no próximo Carnaval, 2025, eu completo 42 anos fazendo essa arte que eu tanto amo. Vim lá da minha família, dos meus pais. Da minha avó, que foi baiana do Salgueiro. E meu pai era ritmista do Bafo da Onça. E minha mãe era passista. Antiga cabrocha. E minha mãe ia para o Bafo da Onça, para os blocos dela, de escola de samba. E eu comecei a ver meu primo Reinan se apresentando no Bafo da Onça. Mas eu era muito novo. Não tinha possibilidade de ser o mestre de sala. Quando eu completei uma certa idade, com 7 anos para 8 anos, minha mãe me levou no bloco vai quem quer do Catumbi, ali no Catumbi. E tinha um rapaz, o Paulo César, que ele já tinha sido mestre de sala, era carnavalesco. E ele começou a me dar os primeiros passos de mestre de sala. E ali eu nunca mais parei. Mas a maior inspiração para mim foi o meu primo Reinan e o Paulo César, que me ajudou. Mas assim, que mostrou para mim a arte da dança do mestre de sala e porta-bandeira. Com 7 anos, ali no Vai Quem Quer, foi o período de ir para a escola e o Sambódromo inaugurou o CIEP. Inaugurou ali o Sambódromo, né? E o Brizola, com o Dacir Ribeiro, eles colocaram um projeto ali e fez a escola de samba Coração Zunido do CIEP, na qual a gente estudava o dia inteiro e tinha um tempo na escola que era um tempo específico para você aprender samba. E ali tinha a grande baluarte, tinha o Taranta, tinha o Xangô da Mangueira, Machine, entre outros sambistas que ali davam essas aulas. Ele era um verdadeiro professor do samba. Então assim, e ali eu fui tudo, né? Mas eu queria ser mestre de sala e voltou o meu primo Reinan, que era o mestre de sala, na qual eu conheci o Julinho, que hoje é a mestre de sala da Viradouro. O Julinho era o primeiro mestre de sala, meu primo Reinan era o segundo. E não sobrava nada para mim. E ali eu fui. Ala, fui passista, fui comissão de frente, fui cantor, fui compositor. E ali foi onde que eu falei, não, realmente eu vou ter que ser mestre de sala, porque eu tentei na bateria e o mestre de Taranta me deu uma vaquetada na cabeça que eu falei, nunca mais eu quero saber de bateria. E eu fui para a Estácio, através do meu mano Claudinho, na qual meu irmão, meu ídolo, Claudinho me proporcionou a desfilar na Estácio um ano e logo em seguida ganhei um concurso no Império da Tijuca, né? E minha avó já era baiana do Salgueiro e eu venho nos ensaios. E nesse concurso eu conheci a Taninha, que é uma das minhas madrinhas. Taninha, a Selminha foi minha madrinha na Estácio e a Taninha foi minha madrinha aqui no Salgueiro, na qual ela apresentou ao falecido Geraldo Cavalcante, que na época era o coreógrafo dela, e por uma fatalidade eu entrei de Salgueiro, né? Wanderly era o primeiro mestre de sala na época, em 1994, Wanderly se acedenta, faltando 15 dias para o Carnaval e precisava do mestre de sala. E eu entrei para substituir, não Wanderly, para substituir o segundo mestre de sala, que era o Dionísio, e Dionísio passou a ser primeiro. E dali eu fiquei até 99, três anos de segundo mestre de sala, no Carnaval de 96 para 97, eu assumi o primeiro pavilhão acadêmico do Salgueiro, na qual eu tive que fazer uma escolha muito grande, né? Eu tive que escolher na época o antigo presidente, falou, ó, você escolhe o samba ou você escolhe a vida militar, na qual eu era paraquedista, já estava enganjado, já estava tudo certo, e eu fiz essa escolha, né? E meu pai, escondido meu pai, falei pro meu pai que eu estava de férias, e meu pai logo na sequência descobriu, meu pai me deu um esporro, praticamente, quase me expulsou de casa, falou, o que o samba vai te dar? Eu falei, pai, é meu sonho, o samba vai me dar muita coisa. Mas aí, ao longo desse tempo, eu passei por várias dificuldades no samba, né? 97, primeiro mestre de sala, 98, na qual eu ganhei o primeiro estandarte de ouro, né? Tinha, era muito novo, 22 anos, e 99, desfilei, no ano de 99, desfilei e fui mandado embora do Salgueiro, e fui para Grande Rio, não, fui para São Clemente, em 99, estava no Salgueiro, e fui mandado embora, e em 2000 fui para São Clemente, na qual eu tenho um carinho imenso pela São Clemente, ao falecido Ricardo, ao Roberto e ao Renatinho, minha gratidão, e logo em seguida eu fui para o Acadêmico do Grande Rio. Eu lembro quando o Elim, junto lá com o Jair, o Elim me contratou e falou, ó, você vem para ficar um ano só, e eu consegui ficar 10 anos, na qual eu tenho essa escola dentro do meu coração, ao Elim, ao Perácio, ao Leandrinho, ao Jair de Soares, e a todo aquele povo de Caxias, né? Eu tenho o meu compadre da Lua, e todas aquelas pessoas que eu tenho um carinho, morei 10 anos em Caxias, fui muito acolhido pelaquela cidade, e para o Carnaval de 2011 para 2010, eu retorno para a minha escola de coração, Acadêmico do Salgueiro, e estou até hoje, há 14 anos aí defendendo esse pavilhão maravilhoso. A nossa classe em si, a gente pegou uma época de transição, quando não tinha, o Carnaval, não vou falar financeiro, o Carnaval não era profissional, o Carnaval era, ele era muito amador, os casais desfilavam por amor, né? Chiquinte, a Maria Helena, Bagdá, entre outros, Peninha, entre outros, Metsala, que ele desfilava não por amor, alguns ganhavam, alguns Metsala ganhavam, outros não, não era tão profissional como agora, não tem essa situação. Hoje, se você pegar todos os Metsala, ou qualquer outro segmento de todas as escolas, eles são profissionais, né? Então a gente pegou essa transição das pessoas mais antigas, né? Que lutaram para a gente chegar até aqui. Então eu tenho o maior respeito por esses grandes Metsala aí, o Claudinho, Julinho, somos dos mais antigos, a gente conseguiu pegar essa rapaziada que fizeram lá atrás, né? Então a gente tenta sempre preservar, valorizar a nossa arte, valorizar com respeito, com sinceridade, né? Que eu acho que no Carnaval a gente tem que ter isso, a gente tem que ter hombridade, respeito e caráter, né? Então assim, a gente tenta preservar isso e tenta, o mais importante é preservar a nossa dança tradicional, não deixar fugir das nossas raízes, das nossas ancestralidades. Eu com a Marcela foi uma coisa de Deus, né? Uma coisa de destino realmente. Duas oportunidades nós tivemos de dançar junto e não aconteceu, né? A primeira foi na Caprichosa de Pilates, eu estava indo para a Grande Rio, né? E ela estava na Caprichosa, o pai dela me ligou, ó, poxa, sou Fernando Leandro, quero conversar com você e tal. E eu falei, poxa, não, já estou fechado com a Grande Rio, né? E não teve essa oportunidade. E outra oportunidade, fui aqui para o Salgueiro, numa conversa informal e não aconteceu, né? E eu volto para o Salgueiro em 2013, não, 2010, 2010 para 2011, carnaval de 2011, né? Danço com a Gleice, poxa, minha irmãzona, a Gleice é uma pessoa super simpática, apesar de todas as portas-bandeiras que eu dancei, sempre me dei bem, independente de qualquer coisa, além, como eu falei, eu acho que muito além, o respeito, né? E com a Marcela foi diferente, que a Marcela foi algo, que eu digo, surpreendente no sentido de, eu sempre fui mestre-sala, mestre-sala, né? Nunca tinha feito aula de dança, qualquer outra coisa que viria a agregar na minha dança, porque eu achava que a dança do mestre-sala era aquilo que eu aprendi lá atrás com Paulo César, com o seu Geraldo Cavalcante, com outros mestres, mas eu não tinha essa noção de dança como a Marcela tem, né? E no início foi muito difícil, no início foi muito difícil porque ela vinha de uma parceria muito vitoriosa, né? Uma parceria de sete anos com o Rafael, né? Ela vinha do estandarte de ouro, de nota máxima, e ela tinha uma metodologia de trabalho diferente da minha. O que que eu fiz? Eu falei, ah, meu irmão, falei pro Rafael, falei, Rafael, você me deu uma joia rara, eu só vou lapidar. O que que eu fiz? Eu falei, cara, eu vou me agarrar nela, tudo que ela falar eu vou fazer, mas vou levar a minha característica. Carnaval 2014 pra 2015, eu tomei uma... eu falei, cara, eu tenho que estar à altura da Marcela. E comecei a fazer aula de dança de salão, já treinava já com o Bruno Germano, o Bruno Germano foi um dos caras que me reinventou junto com a Marcela, eu sempre falo isso, que o Bruno foi um cara que falou, eu quero te treinar. Eu falei, pô, Bruno, eu já treino, cara, eu já corro, eu faço musculação, já treino. Ele, cara, vou te treinar específico. E isso foi em 2013, né? E o Bruno, junto com a Marcela, criaram um método de treinamento pro casal de mercilário Porta Bandeira, que até hoje, hoje, a maioria dos casais hoje são atletas, né? Se preparam em função do método que o Bruno Germano criou. E ali, a gente ficou, galgamos notas e a gente foi criando afinidade, afinidade, afinidade. E aconteceu várias coisas nesse meio, ao longo desses 11 anos. Na antiga gestão aqui, a gente tivemos uma desavença, ela foi mandada embora e eu acompanhei minha porta-bandeira. Então, ali, cada vez mais a gente se firmou de lealdade, de amizade, uma coisa que eu sempre prego. E hoje a Marcela é minha irmãzona, minha amiga, a gente se fala todo dia. Mas antes, foi terrível. Mas graças a Deus, a gente conseguiu chegar no nível que não é só a dança. Pra você ter um êxito na dança ou o resultado, tem que ser muito mais do que amigo. Tem que ser irmão, tem que ser leal. Independente de vidas opostas, mas ali na dança, ali no período que você tá dançando, você tem que ser companheiro. E é o que eu e a Marcela somos. Assim, eu não me ligo muito nisso, eu sempre coloco um carnaval após outro carnaval. A gente, números ficaram pra trás. Carnavais que passou, passou. Então a gente sempre vai em busca do próximo carnaval. Eu e a Marcela, a gente trabalhamos muito, como acho que todos os casais trabalham. A gente pega justificativas do ano anterior, dos outros anos, pra gente nunca errar. Porque nós somos passivos de erros. Nós não somos 40 pontos, 50 pontos. A gente trabalha e coloca sempre a prioridade pro carnaval do próximo ano. Então a gente não cria essa responsabilidade, até por questão que cada carnaval é o carnaval. E a gente vai pra guerra. Vai pra guerra sem pensar no que vai acontecer. Mas a gente vai focado pra conquistar a nota máxima e ajudar Salgueira a ser campeão do carnaval. É, lá atrás, em 1998, 99, cravando perfeitamente, quando eu sou mandado em bola do Salgueira eu falei, poxa, que merda que eu fiz da minha vida, não ter dado continuidade à minha vida militar, não ter escutado do meu pai. Mas ali eu acordei por um simples fato, de uma simples cola, me convidou, que foi a São Clemente. Por isso que eu tenho um carinho muito grande pra São Clemente. São Clemente foi dívidor de água. Ali na São Clemente, ele fez voltar esse brilho, essa alegria, essa vontade de vencer novamente, na qual eles me valorizaram. Eles falaram assim, se decreir. Nós estamos contratando pra ser dois anos, porque eu tenho certeza que daqui a um ano vai ter uma escola do Grupo Especial de Esquerena. Eu falei, não, na época era o Ricardo. Não, Ricardo, eu vou continuar na São Clemente, porque a São Clemente é uma escola que me deu um suporte. A São Clemente foi a escola que eu comecei a ganhar meu primeiro salário, meu primeiro contrato, que eu tenho até hoje, na qual eu comprei minha televisão, que, poxa, minha mulher fez eu jogar fora porque já tava velha, porque todos os dias eu olhava pra aquela televisão, eu lembrava de tudo que eu passei, né? Mas, assim, se você falar que eu previa, realmente eu previa porque eu sou muito concentrado no que eu quero. Então, eu busco muito essa excelência, né? De, não de resultado, de lutar, de batalhar, de não deixar cair pelas dificuldades. Então, na dificuldade, é que eu quero vencer. Eu sempre falo, só quem valoriza a vitória sabe a dor da derrota. E eu sei muito bem como é a dor da derrota. Então, por isso que eu valorizo a vitória trabalhando com humildade. Então, hoje, me vendo nessa situação que hoje eu me encontro, junto com a Marcela, de ser o casal que mais defendeu as cores do Salgueiro, como o primeiro mês de sala, de ser um casal que tá tendo um resultado hoje satisfatório, ao longo de oito anos, de ser um casal, um quesito, segundo quesito, né? Na era sambódromo, que mais gabaritou, perdendo só pro Fábio de Mello. Isso é muito legal, mas fica no passado, isso vai ficar na história. Então, a gente tem que fazer no presente, né? Então, eu não me ligo muito nessas vaidades, né? Eu acho que é fruto do meu trabalho. Então, você trabalhando, você conquista esses resultados. Ah, pra mim foi mais um presente que o Acadêmico do Salgueiro me deu. Eu acho que ser escolhido como... Só em você participar de uma gravação que é uma das coisas mais desesperadas, que é o enredo da escola, e você ser o protagonista, de você ser a figura principal do enredo, eu não sabia. Cheguei aqui, foi de surpresa. E eles falaram, né, junto com a direção que foi escolhida, falou, ó, tem tudo a ver com você, Cedricuí. Eu sempre falo, e quem me protege não dorme, né? E realmente não dorme. E esse enredo, mais um enredo, a minha cara, a cara do Salgueiro, é um enredo que fez eu remeter na gravação as minhas ancestralidades, a minha avó, a minha mãe, que era um rezadeiro, a minha mãe era mãe de santo, minha avó era mãe de santo. E ali, junto com a tia Glorinha ali, eu revivi isso. Eu vi minha avó, eu lembrei da minha avó com seis, sete anos, minha avó me rezando, eu vi aquele gongá. E foi uma emoção única, né? Espero que essa emoção transmita pra avenida o Carnaval 2020 pro Salgueiro. Eu perdi minha mãe muito cedo, eu tinha 12 anos de idade, né? Então, minha avó me criou, junto com meu pai, minha avó me trazia pra cá pro Salgueiro, minha família era toda estácio, e eu falei pro meu pai, meu pai é mangueirense, mas, mais do que mangueirense, é Sid Clay, escola de samba, e eu vi aquilo e eu falava assim, cara, é... só em ser médico de sala, eu já tinha um sonho realizado, ser médico de sala. Quando eu sou médico de sala do Salgueiro, segundo, eu já tava encantado. Então, quando você... tu vê teu pai, né? Teu pai fala algo pra você lá atrás, e logo em seguida, teu pai passa uns anos, e eu começo a conquistar algo, eu já tinha ganho estudar de ouro, é... eu vou falar algo aqui que poucas pessoas... pessoas... sabe, eu sou difícil de falar isso, até me emociono. É... em 1998, quando eu ganhei meu primeiro estudar de ouro, é... o meu pai não viu receber o prêmio. Meu pai chegou, né? Bateram na porta, eu tô todo arrumado já, bateram na porta e falaram, ó, tem um cara aí todo sujo aí, falando que é seu pai. Aí eu... falei, é meu pai sim, abracei meu pai, botei meu pai na cadeira, meu pai ali dormiu, porque meu pai... meu pai tava... saiu na noite, bebeu, né? Meu pai era gari, né? E ele tava com a roupa ainda da Colurby, né? E eu não fiquei com vergonha do meu pai, eu fiquei orgulhoso. Eu só ficava triste que ele não viu eu receber esse prêmio, né? E se passaram os anos, eu fiquei 19 anos sem ganhar um outro cenário de ouro, 19 anos. Fui pra Grande Rio, ganhei alguns prêmios, ganhei algumas notas. E quando eu vou pra Grande Rio, eu tenho a minha casa, custou a minha casa com a minha esposa, meu pai vai na minha casa, meu pai entra, olha pro meu estandarte que tava na sala, meu pai começa a chorar e fala, filho, você venceu, você conseguiu chegar onde você chegou, eu tenho muito orgulho de você. E aquilo dali pra mim, tu recebeu essa bênção do teu pai, eu falei, cara, ninguém mais vai me parar. E meu pai vibra comigo até hoje, quando eu ganho o outro cenário de ouro, ele fala, filho, ó, esse eu não vou dormir não. Aí ganhei o terceiro, ganhei o quarto, o quarto eu não estava presente, porque eu tava trabalhando, e ele vibrou, poxa, muito mais do que todos que estavam lá, né, meu pai hoje, eu faço questão de colocar meu pai num lugar bom pra ver o desfile, né, que meu pai é minha base, além dos meus filhos, da minha esposa, mas meu pai é minha base, é minha estrutura, e assim, eu me emociono sempre quando falo pro meu pai, porque meu pai foi um cara muito, muito guerreiro, né, criou três filhos praticamente sozinho, né, perdeu dois filhos, perdeu uma esposa, né, então assim, meu pai é um cara muito, muito sofrido, mas muito guerreiro, e ele me passou, essas coisas dele de ser guerreiro, né, então assim, eu me emociono sempre, eu vejo meu pai na avenida, parece que eu tô vendo um Deus, tô vendo tudo ali, e eu vou lá, beijo ele, agarro ele, é muito satisfatório, você ver hoje, tudo que eu construí, ele fala, eu sou teu, ele me chama, você é meu ídolo, eu falo, você que é meu ídolo, pô Badecão, gratidão, gratidão por tudo que você, todos os ensinamentos que você me deu, todas as dificuldades que você fez ao passar, não deixar eu ir pra um caminho totalmente errado, foi essa educação que o senhor me deu, e eu levo pros meus filhos hoje, levo pra minha vida, eu te amo muito mais do que o senhor imagina, você é meu rei, você é meu tudo, e você que é meu ídolo, eu não sou teu ídolo não, você que é meu ídolo, te amo, Badecão. Carnaval, ele me resgatou, cara, Carnaval, ele, Carnaval me tirou de uma situação muito, muito desfavorável, em termos de vida, em termos de financeiro, o Carnaval, ele, até hoje, tudo que eu tenho, eu ganho no Carnaval, eu abdiquei de muitas coisas por causa do Carnaval, muitas coisas na minha vida, não me arrependo, sou feliz, por tudo que eu conquistei, daqui a 20, 30 anos, 40 anos, minha neta vai saber quem é o Sid Clay, minhas netas, então assim, o Carnaval é tudo pra mim, tudo, 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 gratidão ao Carnaval, por ter não deixado, não ter deixado eu seguir por um caminho errado, de ter conseguido conhecer lugares, que era imaginário eu conhecer, de conhecer pessoas, de conquistar amigos, e fazer o que eu gosto, isso é, eu falo que eu sou um cara privilegiado, pelo simples fato de fazer o que eu gosto, de ser reconhecido, e estar desfilando na escola do meu coração, então isso não tem preço, obrigado Carnaval, obrigado Samba.